O sêmen é a base da sua existência física. Então, na cultura do yoga, isso é chamado de virya. Virya é considerado como vajra. Isso significa, é uma das coisas mais potentes se você souber como usá-lo. Não apenas o sêmen, tudo nesse corpo, pode ser transformado. Sadhguru, segunda pergunta vinda das mídias sociais. Arian Sen está fazendo essa pergunta. Qual a importância do sêmen de um homem para o bem-estar físico, mental e espiritual? Pode, o desperdício de nosso sêmen pode nos prejudicar espiritualmente? Bem, você sabe, o sêmen é a base da sua existência física. Seja você homem ou mulher, você veio à existência. Porque isso é 50% do ingrediente. Sim? Bem, temos pele, temos células epiteliais, temos cabelo, temos muitos outros aspectos do corpo, como coração, fígado, rim, tantas coisas. Todas essas células são de uma certa potência e a sua maneira. Mas o sêmen é de um nível extraordinário de potência, ele pode criar uma vida totalmente nova. Bem, hoje em dia podemos pegar sua célula epitelial e fazer muitas coisas no laboratório. Talvez possamos clonar você, tudo bem? Portanto, o potencial está aqui também. Mas não está na mesma dinâmica que é em uma célula, a qual você se refere como sêmen. Então, na cultura do yoga, isso é chamado de virya. Virya também se refere ao que você chama de vajra, que significa estabilidade ou diamante, que é a coisa mais dura. Assim, no corpo humano, virya é considerado como vajra. Isso significa, é uma das coisas mais potentes se você souber como usá-lo. Como usá-lo significa que você pode usá-lo para produzir uma criança. Isso é uma coisa. Bem, se essa pergunta está vindo porque você está usando para derramá-lo nos lençóis da cama do JNU, ok? Se é assim que você está usando, bem, essa é a sua compulsão, você está fazendo seja lá o que for. Isso não é algo a ser julgado moralmente, não é essa a questão, é uma questão de qual é o nível de compulsão que se tem. Mas, qualquer coisa nesse corpo pode ser transformado em um nível diferente de função? Absolutamente. Não apenas o sêmen, tudo nesse corpo pode ser transformado. Veja, suponhamos que eu lhes dei todos os ingredientes para fazer uma sopa, os mesmos ingredientes para cada um de vocês. Vocês acreditam que todos vocês irão produzir a mesma sopa? Não. Você produzirá 500 variedades de sopas? Embora sejam os mesmos ingredientes, foi tudo que aconteceu com a gente nesse momento. Todos nós somos fundamentalmente os mesmos ingredientes, mas veja o quão diferente cada um de nós é. Sopas diferentes. Bem, se eu lhe der ingredientes para fazer sopa, você pode fazer uma sopa ótima ou uma sopa ruim. Depende dos tipos de habilidades que você tem, não é? Então, isso vale para tudo, não apenas para o sêmen. Todas as dimensões do seu corpo e da sua mente podem ser transformadas em algo tremendo. Ou você pode fazê-lo medíocre, ou você pode torná-lo um problema sério, em cada aspecto da sua vida. E isso vale para esse aspecto da vida também. Bem, essa mesma energia, veja, as pessoas estão fazendo traduções literais, mas se você deseja produzir uma certa, digamos, células epiteliais, quanta energia o corpo gasta nelas? E se você deseja produzir uma célula que você chama de sêmen, a quantidade de energia que o corpo gasta é muito diferente. Isso pode ser cientificamente estabelecido. Então, quando você está investindo tanta energia nisso, obviamente ele tem uma potência se você souber como explorar. Mas, você é competente para explorar? Você é capaz de explorar? Você tem o necessário sadhana e orientação para fazer isso? Esse é um grande ponto de interrogação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho